Vocês conhecem o amor? Começa mais uma, tchau Baby As palavras estão mudas As conversas são vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Tendo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Tendo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Baby As palavras estão mudas As conversas são vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Seria tão bom, só eu e você Mas te faço sofrer, que é sem querer Eu fujo da dor, eu fujo da dor Eu fujo da dor, eu tenho favor A solidão, me perdoa o coração E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? E como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Obrigado, gente!